Oi gente, hoje eu tô aqui, mais um vídeo Então nesse vídeo, a gente vai gravar a parte 2 da rotina das bonecas e da mamãe A Sofia tá dormindo ainda, cochilando lá porque tá muito cedo Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E vamos lá gente, esse vídeo é muito espacial, especial Lembrando que é a parte 2 A gente já fez a parte 1, que era da rotina Agora vai ser assim, a Sofia vai trabalhar, vou ficar aqui fazendo faxina Cuidando das meninas, aí quando ela voltar a gente almoça E vai passear com as meninas, vai pro shopping por aí Aí a gente volta da janta e ela só dormia e acabou o vídeo gente E lembrando que essa é a parte 2 Então antes de acordar a Sofia, vamos fazer a contagem do like Ó, você tem 5 segundos pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho 1, 2, 3, 4, 5 Então a gente já fez a contagem Bora agora acordar a Sofia? Hoje a gente faz faxina, ela tem que trabalhar, tá com preguiça Mas se ela não quiser acordar, deixa ela dar uma cochiladinha Acordar? Sofia! Acorda Sofia! Acorda! Oi! Eu tô com muito sono que eu acordei, né? As meninas, tô dormindo e essa saudade se escavando Não, na verdade eu tenho TikTok Mas gente Como Como eu acordei e eu tô querendo dar mais uma cochiladinha, né? Eu tô querendo dar mais uma cochiladinha Porque Agora eu tenho trabalho Então eu vou trabalhar Ela vai fazer faxina Enquanto as meninas não dormem Então bora lá Isso, bora lá Né? Bora lá porque tá muito importante E vocês já deixaram um like, né? A Sofia acordou agora E agora que vocês deixaram um like Se inscrevam no canal Ativou o sininho Deixou nos comentários Antes disso Comenta aí Vocês gostam desses vídeos de rostino Comenta aí se vocês gostam do vídeo da rotina Se vocês gostam de ajudar a sua mãe Seu pai é sozinho mesmo na faxina E também se vocês gostam quando eu faço vídeo com a Sofia, tá bom? Se você tiver um canal Compartilha aí Compartilha esse vídeo pelo menos Com uns 5 amigos Se você tiver 5 amigos Até 5 Se não tiver 5 Mas tudo bem Então chega de enrolação Vamos lá, né? Vamos lá Então A Sofia já tá indo trabalhar Ela Vocês tão vendo? Ela tá arrumando as coisas aqui Olha Não Ela tá arrumando as coisas dela Então Arrumando as coisas dela Então gente Eu vou trabalhar Então beijou Ela vai trabalhar Eu vou ficar aqui fazendo a faxina Agora só eu que vou ter que fazer As meninas tão dormindo Isso que é o pior As meninas tão dormindo Eu vou mostrar elas pra vocês Olha A Lola Essa daqui é a Lola Essa daqui é a Nina Essa daqui é a Luna Vamos de novo? Lola Nina Luna Agora que a gente já fez Deixa eu encostar aqui a porta Pra que a Sofia foi trabalhar A gente vai começar organizando Com esses livros direitinho Quem que entrou? Só Quem é você? Olha, eu cheguei A gente voltei O trabalho foi muito demorado É, o trabalho dela foi demorado E a professora de agência E essa daqui não tem trabalho Porque ela já fez tudo E a professora de agência Mandou Mandou Minha nota Eu tirei nota 10 Porque eu sou muito estudante Eu sou estudante, né? Eu sou estudante de sala Então Eu fiz a faxina aqui E a professora mandou também tarefa Então Eu vou mostrar pra vocês As tarefas Mentira, gente Eu não vou mostrar tarefa Porque vocês não querem mostrar tarefa, né? Ai, gente Meu irmão aqui Mentira, saca? Não dá Mas eu vou acordar as meninas Já tá quase na hora do almoço Sofia, faz o almoço Que eu vou acordar elas Aham A Sofia foi fazer o almoço As meninas estão aqui Acordem, acordem Acordaram Eu vou pegar o leitinho delas aqui Cadê o leitinho? A Sofia Quando eu falar que é pra terminar de gravar o vídeo É pra terminar Porque o vídeo não pode ser muito longo Gente, eu tô pegando o leitinho E eu só tava dando o aviso pra Sofia Mas elas vão beber leitinho Porque aqui só tem duas mamadeiras Elas vão ter que revezar Aqui tem as coisinhas Das bebês Deixa eu tirar Esse babador Que tá aqui, ó O babador tá aqui Tirar esse outro também Tem dois babadores Gente, o que é isso? É um negocinho louco Elas podem comer frutinha Gente, olha isso daqui Elas podem comer frutinha A minha pode Mas eu só vou dar mamadeira Não pode dar frutinha Tá bom Não pode dar frutinha Não sei porque é que eu trouxe E você não pode dar frutinha Não pode dar frutinha agora, gente Entendi Mas tem essa mamadeira aqui Cadê a outra mamadeira? Cadê a outra mamadeira? Eu guardei Pega a mamadeira Eu vou dando pra mim Mas eu não sei onde Onde que você guardou? Deixei aqui Eu deixei aqui Ah, meu Deus Será que tá na bolsinha? Gente, eu vou pausar o vídeo Que a gente vai achar mamadeira Senão que fica longo Deixa eu pausar Gente, a gente não achou mamadeira Então vai ter que revezar Como essa A Sofia tá fazendo o almoço E eu vou revezar aqui as mamadeiras Gente, olha o que o Lucas tem Deixa eu mostrar mais de perto Ô, Sofia Graças a você aí fazendo o almoço Que eu vou dar a mamadeira pra elas, tá? Enquanto A Sofia vai ficar aí fazendo o almoço com vocês É bom vocês aprenderem um pouco de culinária Brincadeira Porque eu sei Vocês sabem cozinhar Vai ficar aí com a Sofia Que ela vai cozinhar Começa a cozinhar Pra mostrar pra eles, Sofia Gente, olha só O Lucas tem isso daqui Que ele roubou da gente Ele é safado Ele não roubou da gente Mentira Bom, gente Eu vou dar uma bananinha E também essa fita aqui Tá? Então Elas tomaram todo o leite Então, gente Vamos dar comida pra ela E já voltamos Gente Eu vou estar aqui com vocês A gente A gente deu comida pras meninas Comeu tudo certinho Só que a Sofia Acabou dormindo Então eu vou acordar ela Pra gente ir no shopping A gente vai deixar as meninas na creche Vai deixar a menina na creche Olha ela aqui, gente Sofia, acorda Sofia Acorda A gente vai no shopping A gente vai no shopping Ela tem que acordar Ela não pode segurar Porque sai da gravação Oi, gente Eu acabei de acordar Porque eu dormi de novo Porque eu tô com muito sono Que eu não acordei Você tá mostrando o meu corpo Porque eu não mostrei Eu não Eu não dormi direito Então Bora, né Levar as meninas pra creche Que a gente vai no shopping Levar as meninas pra creche No tele-shop Ó Arruma a malinha dela Ó A Sofia tá arrumando a malinha Olha quanta coisa Coloca umas frutinhas Se ela fica com fome Ó Coloca tudo Ela tá colocando Tudo na malinha Sofia, vamos levar o cartão Na minha carteira Pra ir no shopping Gente Eu já Na minha carteira Tem Tem um monte de Que a gente tem que sentar A mamãe tá estourada Ela tá roubando as coisinhas Na menina lá Aí vai deixar elas na creche Eu vou deixar elas na creche Depois eu vou trabalhar É isso mesmo E a gente vai Depois de eu levar as meninas na creche Ela vai fazer faxina Faxina? Faxina? Faxina eu fiz Quando você tava trabalhando Ele é E depois de levar as meninas Eu vou trabalhar Aí depois a gente vai pro shopping Não dá pra fazer tudo isso O vídeo fica muito louco Então tá bom Então a gente vai no shopping Ó, a gente tá de folga hoje Deixa pra usar E quando a gente chegar na escola Com as meninas Eu volto Oi gente Voltei aqui no ônibus A Sofia tá dormindo Não sei o que que ela tá fazendo Dormindo de novo Ela não dorme direito de noite E aí